De ala, ele quem toca lá pelo setor direito, cruzamento pra grande era pro Douglas, a bola passa por todo mundo Tenta recuperar aqui pela ponta esquerda do São Paulo ali com o Renan Oliveira Corta a zaga do Santa Cruz, o São Paulo chega de novo com o Douglas Invadiu a grande era, tentou o chute mais atrás, Matheus Ferreira sobrou ali pro Michael Cortou a zaga do Santa Cruz, ficou pipocando, ficou pra Douglas Com a perna direita, bateu pro gol, vai gol 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 do São Paulo Voltou o Pablo Bueno, é bom jogador também, lá pelo setor esquerdo, marcado pelo Júlio Mais atrás pra Tardelli, cruzamento pro Felipe, invadiu a grande era, trouxe pra perna esquerda, bateu pro gol, golaço Gol do Santa Cruz Felipe Invadiu a grande era depois do passe do Juninho Tardelli E mandou um canhotaço pro fundo do gol, não deu pro Fabiano Eves Empato E aí E aí Aampaio Aampaio A plantação Tchau, tchau.